No vídeo de hoje eu vou na Livraria Cultura de São Paulo Pra quem tá me acompanhando sabe que eu tô em São Paulo E eu vou levar R$100 Quais livros? O que será que consigo comprar? Eu acho que não dá pra comprar muita coisa, né? Com o preço do livro que tá principalmente na livraria Mas vamos lá, junto comigo, ver o que eu consigo comprar com R$100 Espero conseguir comprar pelo menos alguns livros Então bora lá junto comigo e ver o que eu consigo comprar com R$100 Cheguei na livraria, vamos lá Parece que tem uma feira do livro ali, ó Aqui os queridinhos Mas isso daqui tudo eu já tenho Embora esse daqui ainda eu não tenho Quanto será que tá, hein? Eu tenho um desses? Não lembra Mas eu acho que não, hoje eu não vou de Colin Hul Hummm, queria, hein? Eu acho que eu não tenho Ou tenho Não sei, gente Medo de comprar livros que eu já tenho Eu amo, 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 amo Vamos ver mais o que tem aqui Muito bom, hein? Esse livro eu sempre vejo Mas pelo preço que tá Não vai ser hoje Aqui eu acho bem legal Bem bonito esse livro Mas não sei quanto é que tá A livraria aqui é bem bonita Subir as escadas Meu Deus, que gigante esse lugar Hummm, pelo que eu tô vendo É por editor, ó Bem, gente, agora já voltei Não gravei muito Tanto talvez se eu gostaria Dei um visual Olhei algumas coisas Eu tô gravando agora essa parte Sem ver o final do vídeo Como que ficou Não comecei a editar ainda Mas acredito que eu não devo ter ficado mil maravilhas Ou eu consegui aproveitar muita coisa Mas eu cheguei Comprei os livros Gastei menos de cem reais Gastei oitenta e nove Isso, oitenta e nove reais E comprei um livro que eu já conhecia É um livro polêmico É um livro que é continuação de outro Então eu precisava ler esse livro com toda certeza Eu precisava ler até pra trazer resenha Pra trazer minha opinião Então por isso que eu comprei E agora, enfim Eu comprei ele Falei, tá ali na disposição Vou comprar Vamos ver o que vai dar Em contrapartida Tem um outro livro que eu encontrei lá De uma editora que não conhecia Talvez não seja tão falado Talvez todo mundo conheça E eu não tenha me ligado Nesse primeiro momento Mas parece ser um livro interessante Então, são dois livros Que eu comprei Só reforçando Gastei um pouquinho menos do cem É mais caro Não acaba valendo a pena No final da conta, né Infelizmente você comprar em livraria É legal, é interessante Mas sai muito mais em conta Amazon Americano, Submarino E assim por diante Então, infelizmente É a realidade, né Não podemos dizer Negar a dura realidade Que é isso mesmo E... Mas foi experiência legal Assim, de você ir, ver E olhar os preços E assustar E também tem muita gente que compra Sabe Eu tô falando isso daqui Mas tinha muita gente lá E muita gente comprando Principalmente talvez agora Final de ano, né Tem que ser mais rápido Tem que pegar o livro Ou Amigos Secreta O valor era, sei lá Cinquenta reais Vai lá qualquer livro Facilmente a cinquenta reais Então assim, pá O que a pessoa queria Talvez na Amazon Vai estar lá vinte reais Vinte e cinco E lá vai ser cinquenta reais Na livraria Sessenta, setenta, oitenta Cento e pouco Facilmente você consegue Um valor como esse Na livraria física, né Mas é uma livraria muito grande É... Achei um pouco desorganizada Sinceramente, assim Não tinha a sessão certinha E tal Tinha algumas sessões Mas muito bagunçado, assim De uma forma geral Tudo bem, entendo, né São Paulo, muita gente Mas enfim, assim Tem umas editoras Que ficam dentro dela Então é meio engraçado Assim, que nem por exemplo Esse outro livro Eu tive que pagar na editora Eu não podia pagar Diretamente lá com a livraria Então foi interessante Foi... Trazer esse vlog pra vocês também Eu acho que é legal, assim Então vai ter essa parte E também eu fiz uma outra compra Que aí eu vou compartilhar com vocês Porque eu comprei uma coisa E eu falo mais adiante Então vou segurar vocês Vou fazer John Kleber Para, para, para Depois eu conto pra vocês De uma outra coisa Que eu vou fazer um unboxing É uma coisa de comer E vou trazer minha opinião Avaliar, enfim E tal Pra ver se é bom, assim Pra complementar esse vídeo Que talvez não ficou dos melhores, né Pra ver se é bom Vamos lá ver os livros. Começando pelo livro conhecido, que é esse daqui. É assim que começa. Sim, comprei esse livro daqui da Colin Hoover. Não, hoje eu não vou de Colin Hoover. Continuação, não sei se é tecnicamente continuação, mas eu acredito que seja continuação do É assim que acaba. Enfim, o que ela fez com esse livro aqui. Estou curioso para saber, irritado também, né, porque Colin Hoover me irrita. Mas vamos ver. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, não está pegando as referências, tem vídeo no canal, então vou deixar a card aqui em cima. Vai lá, assiste depois de terminar esse vídeo aqui, minha opinião, minha resenha sobre É assim que acaba. E agora nós temos É assim que começa. Eu recebi já o e-book. Eu recebi o e-book da galera? Não sei, na verdade. Talvez não, gente. Seja falando besteira, que eu acabei confundindo aqui de um outro e-book. Não tem o e-book, não. Não, minto. Tem o e-book, sim. Eu comprei o e-book porque estava em promoção no aniversário da Colin Hoover. Então eu tenho o e-book, sim, porque eu comprei, não porque eu ganhei. Mas está aqui o livro físico. Vamos lê-lo. Não sei se ainda nesses dias eu pego para ler, mas talvez sim. E aí eu trago resenha para vocês de É assim que começa. Diz o seguinte aqui, ó. Todo final tem um começo. Lily e Riley acabaram de chegar a um acordo civil para a guarda conjunta da filha Emerson, quando Lily repentinamente esbarra em Atlas, quase dois anos após terem se falado pela última vez. Feliz com o timing, finalmente parece estar favorável para que o relacionamento entre os dois dê certo. Atlas chama Lily para sair. Ah, eu não queria que Lily ficasse com Atlas. Atlas não merece Lily. Atlas merece coisa melhor. Querem saber por quê? Assiste lá o meu vídeo, tá? Eu vou parar por aqui porque, enfim, não quero também tanto spoiler. Quero ler assim... ler e esperar que o Colin Hoover estrague tudo. Coitado do Atlas. Esse foi o primeiro livro. O outro livro, como eu disse, foi um livro que eu encontrei lá. Então, para mim, é novidade esse livro, mas eu achei interessante a história. Música 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 Está aqui, nessa editora que se chama Nacional. Não conheço tanto ela. Eles mandaram aqui alguns marca páginas. Olha só. Vou lá. Quatro marca páginas aqui. Para sempre seu, Julia Braga. Deve ser um livro, possivelmente, aqui atrás. Em algum sorteio que eu fizer mandar livro, eu mando para alguém. Tá? E aqui está o livro, que é esse daqui. Eu esqueço que nessa câmera que eu estou usando, que eu usei pelos vlogs, tem que chegar pertinho para ver. Que é Pequenos Segredos Fatais, da Wanda Morris. Não sei se é nacional. Por mais que a editora se chama Nacional, né? Pode ser que... Tem nada a ver com escritora, né? Ser nacional. Vamos ver se ela é nacional. Ela não tem cara. Ela é gringa. É gringa. Não diz da onde. Mas parece ser Estados Unidos. Porque ela está falando aqui que ela atuou como presidente da filial da Georgia. Possivelmente Atlanta. É. Estados Unidos. Então, Pequenos Segredos Fatais. Wanda Morris. Essa daqui é a escritora. Espero que essa câmera não tenha o retorno dela. Eu acredito que esteja bom para vocês, tá? Se não tiver, depois eu tento postar lá no Instagram. Bem, vamos lá ler o que diz aqui atrás, ó, do livro. Mas, assim, falando sobre a edição, uma edição bem normal, assim, boa, diagramação ótima. Para quem não conhece aí, fica aí. Tem bastante livros. Eu acho que aquele livro, Félix, tem um livro LGBT que é dessa escritora aqui. Quer dizer, que é dessa escritora não, que é dessa editora, né? Mas vamos lá, ó. Todo mundo tem algo a esconder. À primeira vista, Alice, Lily, John, tem tudo. Um diploma em uma das maiores faculdades do país. Um emprego bem remunerado como advogada no centro de Atlanta. Ótimos amigos em um relacionamento casual. E divertido com um executivo rico e charmoso, que por acaso, também é seu chefe. No entanto, tudo muda em uma manhã fria de inverno, quando Alice entra no escritório do chefe e o encontra com um tiro na cabeça em um aparente caso de suicídio. Ela vai embora, então, como se tivesse visto nada. Enquanto as pessoas comentam e a polícia começa a suspeitar de assassinato, Alice, a única advogada negra da empresa, é promovida ao cargo que pertencia ao chefe. Embora sempre tenha sonhado com uma oportunidade como essa, ela não consegue deixar de sentir que há algo errado na situação e que seu passado, bem enterrado, pode ser posto sob os olefotes, destruindo a imagem perfeita que mudou por anos. Presa em um impossível dilema ético e moral, sua vida antiga e sua vida atual subitamente colide enquanto ela faz o que pode para se proteger e impedir uma conspiração ainda mais sinistra do que qualquer coisa que ela jamais imaginou. Então, sim, eu achei uma história interessante. Tem representatividade. Quem que matou o chefe? Ela tinha tudo também para matar ele, né? E sumiu o cargo. Ela tinha um caso com ele. Então, parece ser um livro interessante. Os capítulos não são tão grandes, assim, são normais. É um livro que tem 318 páginas, então não é um livro tão grande assim. Eu gostei. Isso que eu posso dizer, assim, gostei. Está aqui. Lembrando sempre, comprando com os links do canal, você ajuda o canal sem gastar nada a mais por isso. E esses foram os dois livros, então, que eu comprei. Colin Hoover, É Assim Que Começa, e também Pequenos Segredos Fatais, da Wanda Morris. Os dois livros aí para vocês. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Não falei aqui quantas páginas tem, da Colin Hoover, mas tem 331. E aquela diagramação padrão da Galera Records. Galera Record, né? Eu falo Galera Records, mas não é Galera Records. Foi aí os 100 reais conforme programado. Não, 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 não. Tchau. Agora vamos lá para o extra que eu falei para vocês, que eu vou fazer, que é esse daqui, Offener. Sim, eu comprei um panetone que eu já tinha visto há muito tempo e eu acabei trombando com ele, que é esse daqui de pistache, brigadeiro de pistache. Isso é bom? Não sei, mas eu já tinha visto várias vezes ele. Enfim, eu acabei vendo a loja na minha frente e ele na minha frente e falei, vou comprar e vou experimentar e eu vou abrir junto com vocês, vou tentar gravar aqui de alguma forma, abrindo, né, e ver o que vai dar. Espero que dê boa, né? É um quilo o panetone, ele está saindo aqui em São Paulo, na loja. Tem ali na Paulista, no Shopping Center 3 e ele custa R$145. É uma ótima apresentação, bem bonita, né, para quem quiser dar de presente aí. Como esse vídeo está sendo antes do Natal, dá para correr quem é de São Paulo e ir lá comprar. No site deles, eles não estão vendendo. A validade aqui está até 15 do 3, então tem um tempinho aí. Para quem é fitness, cada 80 gramas dele, ou seja, uma fatiazinha, tirinha, tem 360 calorias. Vamos fazer um unboxing, um unboxing diferentão do canal. Então vamos lá, vamos abri-lo. Parece bonito, né? Hum, parece bonito e gostoso. Cortá-lo. Roubei uma faquinha do restaurante aqui do hotel. Péssima, por sinal. Gente, que delícia. Só que essa faca aqui, a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Olha a cortada que eu fiz. Olha, gente. Bem encheada, hein? E o recheio bem verde. Vamos lá. Hum. Não tem muito gosto do pistache. Mas tem bastante semente. Que eu não sei... Parece não ser pistache, não sei. É pistache. Mas está bem suave. É um panetone gostoso. Mas o brigadeiro de pistache, ele é bem doce. Vale a pena. Bem gostoso. Só tem uma faca melhor para cortar. Mas vale muito a pena, assim. Para quem está em São Paulo, pode comprar. Aprovado. Bem, gente. Esse foi nosso vlog, vídeo, saindo turistão de São Paulo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Aliás, no início, eu não acabei me apresentando. Eu sou o Lucas. Seja muito bem-vindo de quem se livrou. Aqui você encontra um box de livros, dicas, desenhos, sorteios. Se você gosta de tudo isso, se inscreve no canal. Deixa o like. Vai lá no Instagram e segue a gente também por lá. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Desejo você uma ótima semana. Bons feriados. Vai ter vídeo ainda rolando por esses dias. Então, não percam. E é isso. Beijão. Fiquem bem. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.